Salve, salve amigos da WBO Store, acabou, acabou de chegar nesse exato momento, chegou de noite, chegou 6 horas da noite já estou aproveitando aqui, estou fazendo nada, vou fazer um box para você aqui, um pequeno review mostrando aqui, lançamento da Samsung, comprado aí na americanas.com, adquiri aí na pré-venda esse aqui é o Galaxy M, existe 3 modelos de Galaxy M, esse aqui é o modelo mais barato, mais barato eu acho que 900 reais aí o outro só mudava mesmo, questão do primeiro para o segundo, mudava questão de 300 reais e somente a capacidade de armazenamento olha aqui, M10, tem um M10, se eu não me engano, M20, M30, não me recordo, show de bola, bonitinho aqui esse aqui é display infinito em V, câmera dupla, design ergonômico, processador octa-core, tela de 6.2 polegadas câmera dupla, câmera dupla traseira, uma câmera tem 13 megapixels, a outra tem 5 megapixels e a câmera frontal 5 megapixels, acho pouco para a câmera frontal, apenas 5 megapixels, beleza? memória interna de armazenamento 32 gigabytes e memória RAM, ele tem 3 gigabytes de memória RAM aqui é o meu que eu utilizo, esse aqui é o J8, é um celular novo também, lançamento aí desse ano, J8 e esse que eu gravo aí é o J7, gosto muito também dele, dessa J, eu acho que esses aqui vieram para ficar no lugar do J já saiu J3, J5, J7, J8, aí eu acho que eles não quiseram mais continuar não lacrezinho de segurança, está lacrado, vamos deslacrar aqui show de bola, chegou, chegou, eu creio que tenha chegado, deixa eu ver aqui foi isso mesmo, eu pedi no dia 9 do 5, beleza? 9 do 5, hoje 21 do 5 foram o que? 11 dias, 12 dias para entrega foi comprei na pré-venda, eu acho que ele ainda não está nem aberto para a venda ainda não então 11 dias para entrega, entregou super rápido, beleza? Entrega super agilizada como sempre das americanas o valor do produto, vou mostrar aqui para vocês que foi comprado, 899, beleza? 899 e as americanas, estou sempre gostando de estar comprando com ela, porque ela tem aquele programa da AMI, que compra e volta um dinheiro de volta, vou ver quanto é que voltou aqui para mim então está aqui, na AMI eu comprei esse produto por 899 e voltou para mim aí, vai voltar para mim 134 reais, então o celular saiu por menos de 800 reais aí para mim, valeu muito a pena aí esse 134, depois eu compro mais alguma coisa para fazer mais um review aqui, um unboxing então vamos aqui mostrar o que vem dentro da caixa realmente, beleza? você que está na dúvida de estar comprando aí o Galaxy M10 aqui vem uma caixinha, dentro manual, beleza? vou nem abrir não, manual não aqui, olha aí, celularzinho, show de bola eu acho que ele, ele é maior do que o meu J8 vou até tirar aqui da capinha para mostrar para vocês não, o J8 ainda se torna um pouco maior esse é o J8 e esse é o M10 se torna-se um pouco maior ainda o J8, mais lindo, né? lindo, 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 olha aí, ó a camerazinha já diferencial aqui no canto, né? ao contrário dos outros aparelhos, ó, camerazinha diferencial no canto beleza? daqui a pouco eu tiro o plástico aí e dou a ligada nele aí o que que vem? vem cabo, a fonte, fone de ouvido e aqui, pregado aqui para você tirar o chip, né? você tira o chip aí, beleza? vou colocar aqui de volta e vou engraçar ó, vou tirar aqui o adesivo aqui para vocês verem melhor vou tirar aqui direitinho Galaxy M10 olha aí, show de bola vou tirar assim porque ele vai ser presente de dia das mães então eu vou lacrar de novo show de bola, só primeiras impressões aqui para você depois eu faço um vídeo mais detalhado, né? sobre realmente função mas show de bola aqui em cima já tem um novo formato também da câmera que ela pega uma parte do display ela tem um V, né? que tem a parte do display aqui diferentemente desse outro aqui que é toda essa parte nele só é essa partezinha aqui, ó essa partezinha aqui tem um V aí, mas show de bola lindo, sei lá, lindo e eu com certeza é de se gostar por causa aí da do processador, né? processador octa-core olha aí, iniciar português, inserir chip vou colocar aqui essa minha rede que está grátis está livre, né? se conectar a internet vamos ver aqui li, concordo lindo, lindo, sei lá, lindo diferencial aqui em cima essa parte aqui de cima realmente é um diferencial é o que vai vir nos próximos aparelhos toda essa parte aqui eu vou ligar aqui pra mim dar uma sacada aqui na câmera ele aqui, o interessante que eu achei agora ele não tem leitor, né? não tem aqui de dedo como é que eu ligo esse celular mesmo? só no botão de lado? não tem dedo aqui botão virtual nem nada aí ele pra ligar tem configurar o reconhecimento facial configurar pin, padrão, senha não, obrigado eu vou colocar agora não, obrigado mas depois eu vou configurar o reconhecimento facial pra ver os recursos de proteção ignorar beleza? então ele tem recurso de ele abre via face, né? interessante olha aí agora já ligou aí show de bola os aplicativos não tem nada vamos ver aqui câmera, né? que eu queria ver pra mostrar pra vocês cadê a câmera? ok não sei nem o que foi que eu ativei ali câmera traseira câmera frontal, né? tá? traseira, né? ainda porque tá com plástico aqui ainda show de bola a câmera, viu? câmera dupla foco, show de bola o foco gostei olha aí, vocês podem perceber aí, ó tá vendo aí? show de bola show de bola coloca aqui a câmera frontal selfie tirar selfie mantém a palma da mão onde a câmera posta pra vê-la tal selfie olha aí massa show beleza então é isso, galera celular Galaxy M10 lançamento aí da Samsung pra você, né? depois vamos fazer uns vídeos mais detalhados a respeito dele beleza? ele já tá baixando aqui atualizações algumas coisas mas eu acho que esse aqui vai ser vai ficar no lugar aí do J, né? do J7 J8 show de bola existe três modelos dos M's, né? eu não tô recordando bem quais são mas eu sei que existe três modelos beleza? então é isso, galera salve, salve amigos a capinha do J8 fica um pouco folgada porque ele é menor eu pensei que ele seria maior do que o J8 mas na verdade ele é um pouco menor certo? beleza? então salve, salve amigos e abraços Galaxy M10 Samsung Samsung Galaxy M10 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 Galaxy M10